Música Chance de um recomeço Vida, perdão e cura Eu só preciso escolher Entre aceitar ou negar Hoje, agora, sem hesitar Eu me entrego em teu altar Fui redimido com grande amor Meu coração é teu Oh, sem dor Fui pelo céu aceito Fui escolhido e honcado Mesmo sem nada merecer Deste-me graça e poder Hoje, agora, sem hesitar Eu me entrego em teu altar Fui redimido com grande amor Meu coração é teu Ó Senhor Ouça a voz que está a chamar Quer me dar a vida eterna Como posso eu não aceitar Tão grande dom divinal Hoje, agora, sem hesitar Hoje, agora, sem hesitar Eu me entrego em teu altar Fui redimido com grande amor Fui redimido com grande amor Meu coração é teu Ó Senhor Fui redimido com grande amor Fui redimido com grande amor Fui redimido com grande amor Obrigado.